Estou ligado à Associação Paulista de Magistrados, estou ligado ao Tribunal de Justiça, ocupei praticamente todos os cargos lá. Eu sou testemunha que nos últimos 30 anos lutou-se muito para convencer o chefe do Poder Executivo, convencer os legisladores estaduais de que nós precisávamos de mais recursos, de mais apoio financeiro para podermos fazer um trabalho melhor para a população. Apesar de todos os recursos, apesar dessas dificuldades que nós temos com as leis, que muitas vezes impressionam o cidadão menos informado, apesar de tudo isso, nós não temos uma estrutura de pessoal e de material para poder prestar um serviço à altura do que merece o povo de São Paulo, o povo do Estado de São Paulo e também o povo do Brasil. Porque as decisões aqui em São Paulo, elas repercutem no Brasil, como você sabe, você que é um operador do direito, está na área jurídica já há algum tempo. Então o que nós precisamos é que nós precisamos convencer todos os nossos chefes de governo, chefes de poderes, a começar do próprio Presidente da República, por que não? A começar dos legisladores federais, do Congresso Nacional, enfim, dos deputados estaduais, dos governadores de Estado, precisamos convencer essas pessoas, essas autoridades, de que se não dermos um apoio material efetivo para o Poder Judiciário, nós não teremos condições, recursos financeiros, enfim, para fazermos um trabalho à altura do que merece a população brasileira. E essa está sendo a minha luta, Luciano, eu venho insistindo nisso, toda vez que posso, faço várias palestras pelo Estado, junto aos senhores advogados, tenho um excelente relacionamento com todos os segmentos que se formam em torno dos operadores do direito, e procuro convencê-los a ajudar nessa tarefa de mobilizar as forças vivas da sociedade, a fim de que o Judiciário seja mais ágil, mais rápido, dê uma pronta resposta às expectativas de todos os cidadãos. Quem sabe um dia, talvez, esse dia ainda esteja um pouco longe, porque é uma questão de convencimento, mas quem sabe um dia, antes de eu me aposentar, eu consiga ver o Judiciário de São Paulo mais rápido, mais pronto, e que possa dar uma solução rápida, principalmente para esses 16 milhões de processos que circulam aqui no Estado. E nós somos o quê? 360 desembargadores, 1.880 juízes de primeiro grau, quer dizer, um número muito pequeno para dar uma resposta. E sem falar também na falta de apoio, falta de gente nos cartórios, o pessoal de apoio aos juízes, enfim. Você que é operador de direito e trabalha no Estado de São Paulo, você sabe até melhor do que eu das carências que o Judiciário na sua cidade tem. Mas quem sabe a gente vai conseguir convencer, principalmente o dono do cofre, que é o governador do Estado, que nós precisamos de mais recursos, Luciano. Doutor Roque, eu peço a licença. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Estamos apresentando Frente a Frente com a Justiça Crimes do colarinho branco, homicídio, sonegação fiscal, tráfico de drogas, corrupção, violência contra crianças, tortura. Os procuradores e promotores de justiça investigam e combatem esses crimes. Onde tem Ministério Público, não tem mistério. Voltamos a apresentar Frente a Frente com a Justiça Estamos de volta com Frente a Frente com a Justiça, nessa oportunidade, entrevistando o desembargador Roque Mesquita. Doutor Roque, quase um ano depois, CNJ, herói ou vilão? É, Luciano. Conselho Nacional de Justiça é um assunto polêmico. Confesso a você que eu, quando comecei a ter as primeiras informações, lá em 1988, quando acompanhava a delegação de São Paulo na Constituinte, e já se falava no Conselho Nacional de Justiça, num conselho que fosse gerenciar o Poder Judiciário em nível federal, em nível do país todo, eu ficava preocupado, porque achava que isso seria uma afronta ao princípio federativo, à autonomia dos estados e tudo mais. Mas, ao longo do tempo, eu fui refletindo melhor a respeito disso, e você também que está me vendo aí, me ouvindo, acredito que você também deve refletir. Não se trata propriamente de uma afronta a esses princípios constitucionais, uma afronta à federação, uma afronta à autonomia dos estados. O Poder Judiciário, no Brasil, ele é dividido, como você sabe, em vários segmentos, de acordo com a sua especialidade. Então, nós temos, em linhas gerais, a Justiça Federal e a Justiça Estadual. Ora, esses segmentos básicos do Poder Judiciário no Brasil necessitam do quê? De uma coordenação geral, Luciano. E esse trabalho de coordenação é feito atualmente pelo Conselho Nacional de Justiça. Ele acaba sendo o repositório das reclamações, das sugestões, de tudo aquilo que o cidadão, o usuário do Poder Judiciário, vê de errado ou de certo no desenvolvimento das atividades de cada segmento do Poder Judiciário. Então, ele leva para esse órgão as suas reivindicações, os seus reclamos, e esse órgão acaba atuando como um sistematizador dessas questões todas. Então, atualmente, Luciano, eu estou refletindo a respeito da importância do Conselho Nacional de Justiça. Sei que é um assunto polêmico, nem todo mundo concorda com ele, mas eu estou achando que ele está sendo um órgão de grande utilidade diante da dimensão do nosso país, diante dos costumes que são muito diferentes nas várias regiões do Brasil. E eu acredito que ele está se tornando um órgão extremamente útil para esse trabalho. Então, hoje, você me pergunta, ele é herói ou vilão? Eu não vou dizer que seja herói nem que seja vilão, Luciano. Eu vou dizer que é um órgão necessário, útil e que tem esperança, falo por mim só, evidentemente, no meu nome pessoal, tem esperança de que ele cumpra o seu dever constitucional de harmonizar o Poder Judiciário como um todo no país e, com isso, traçar normas, parâmetros, para que o Judiciário se harmonize e consiga também alcançar as suas finalidades sociais. O que me chama a atenção, e aí também fica o meu apelo a todos os senhores integrantes do Conselho, é que também se faça um trabalho para convencer os nossos líderes políticos, governadores de Estado, Assembleias Legislativas, enfim, os poderes constituídos, os demais poderes, para que deem mais recursos, deem mais atenção ao Judiciário como um todo, porque quem vai sair ganhando com isso será o povo brasileiro. Doutor, e a composição das Cortes Superiores do Tribunal, em especial o Supremo Tribunal Federal, essa forma de provimento para esse cargo tão importante, e acaba tendo um reflexo, não só jurídico, mas político principalmente. A senhora concorda? A senhora acha que é adequado esse modelo, que não há uma necessidade de ter pertencido a nenhuma classe, basta um bacharel com notável experiência jurídica. A senhora acha que esse mesmo modelo precisa ter esse mix? Pois é, Luciano, eu, nas minhas reflexões a respeito da forma de escolha dos ministros, de modo especial do Supremo Tribunal Federal, eu penso que o ideal seria que todos, todos eles, todos os membros desse colêndo tribunal viessem da carreira da magistratura, fossem juízes profissionais, já viessem com aquela bagagem de julgadores, não é? Então deveria ser traçada normas para que aquela pessoa que se candidatasse a ser ministro do Supremo Tribunal Federal, ou ministro superior do Tribunal de Justiça, viesse já com uma carreira lá. E veja, eu não estou com isso negando a importância do quinto constitucional, dos advogados, dos promotores de justiça, enfim, do Ministério Público, porque, vindo da carreira, poderia muito bem vir pelo quinto da OAB, pelo quinto do Ministério Público, e com isso compondo os tribunais superiores da República. Então, eu acredito que o povo brasileiro, através dos seus representantes, em nível federal, poderiam muito bem mudar um pouco essa regra, para não deixar, inclusive, o arbítrio das autoridades constituídas, constituídas em nível do Poder Executivo Federal, ou mesmo do Poder Legislativo Federal, a escolha de pessoas que não tivessem essa experiência de julgar. Porque julgar, apesar de se falar que julgar é um dom, julgar é bom senso, mas julgar também é experiência. O julgador de homens, o julgador de questões envolvendo pessoas aqui no Brasil, precisa ter experiência, principalmente quando chega no último tribunal do país, que diz a última palavra, e você sabe muito bem que a decisão desses tribunais superiores, ela deve ser justa, deve ser tecnicamente correta, justa. Mas, muitas vezes, o que nós vemos aí, você sabe também, tanto quanto eu, é que são tomadas decisões, evidentemente, de caráter político.